para vir a gente que feijão bonito olá meus amigos tudo bem com vocês seja bem-vindo a mais um vídeo nosso canal dicas e como fazer muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos lá atrás me atrapalhando né bom já tirei para cá obrigado por estar assistindo nossos vídeos continua prestigiando a gente nosso canal está sempre mostrando uma novidade para vocês com vídeos variados e hoje para mim já tá no fogo porque a galera porque hoje hoje tem jogo do flamengo hoje tem pra mim de são paulo parabéns a duas equipes chegaram a final do campeonato eu não sou flamenguista nem com são paulino mas sou resenheiro certo e como eu estou aqui no rio de janeiro que eu vi na minha casa aqui no rio fazer alguns trabalhos compromissos aproveitar também para ver os amigos para ver o jogo com eles e eu para mim sempre sobra o que galera quando eu vim eu gosto de fazer um tira gosto do botequim lá para galera que tá jogando e eu trouxe lá na minha terrinha olha o pé de porco fresco com um rabo de pouco também e eu vou preparar preparar um feijão aqui para galera para levar lá para a galera poder degustar bater aquele papo eu nem nem tô podendo cair dentro desse prato mas eu gosto de preparar sempre gostei de fazer isso gente eu vou começar os trabalhos aqui olha é uma coisa simples um prato simples mas saboroso eu vou virar a câmera aqui para vocês acompanharem já como vai ser esse procedimento aí e como vai ser feito é esse esse feijão um feijãozinho um salgado então vamos nessa e segue o vídeo aparelho aqui já tá quentinha eu vou colocar aqui ó colocar aqui ó um pouco de gordura a gente vai ser assim mesmo gente vai ser mesmo a borda bruta mesmo em seguida já vou jogar um tempero com alho com alho e cebola deixar dar uma fritadinha e aí galera você gosta de fazer também essas pratos tá assistir o jogo com a rapaziada hoje é dia sempre é dia né de você estar com os amigos olha só naquela douradinha já na cebola e no alho e aí gente olha a moda bruta mesmo a mão tá limpa já vou jogando aqui dentro salgado que já ferventei de uma boa fermentada dele vou jogar o salgado tudo misturado aqui já tudo cortadinho aí você pode colocar o que você quiser você pode brincar se quiser colocar aí a orelha eu não posso considerar que esse prato seja uma feijoada porque feijoada é bem mais completo né mas é um feijãozinho com salgado cozinhar para a galera de gostar galera se divertir a quantidade boa e agora vou jogar um pouco de feijão já descer esse feijão de molho está bem enxadinho tá bem limpinho eu vou colocar um pouco desse feijão não vou colocar muita coisa não tá porque um pouco porque eu quero colocar aqui ó só que o salgado cozinhe primeiro eu quero que esse salgado cozinhe porque eu não vou fazer tudo junto para que ele não fique desmanchando depois então vou fazer em duas etapas primeiro eu vou cozinhar essa parte aqui e salgado vou misturar que eu tô com a mão só aqui já volto já remexi aqui olha gente eu não estou com todo o equipamento aqui então vai ser assim mesmo na moda bruta tá e eu vou gravar desse jeito aí vocês vão entender vocês vão entender aqui eu vou colocar água uma quantidade para fazer o cozimento qual é o meu meu objetivo aqui nessa primeira parte eu quero dar uma cor nesse nessas partes aí nesses miúdos do porco tá eu quero dar uma cor então eu vou primeiro que eu não vou deixar cozinhar tudo vou retirar e depois eu termino o restante do cozimento que é pra que ele fique não fique desmanchando né certo então essa é a primeira parte e como ele é um miúdo fresco ele não é salgado ele não foi ferventado para tirar sal foi ferventado só eu gosto de ferventar mesmo as partes de pouco essas coisas de fazer eu vou colocar um pouco de sal porque quando eu tirar essa parte esses 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 minutos aqui eu já quero que ele saia com gosto em definitivo que o gosto vai ficar gente aqui não é uma unha não tá que é um assim mas daqui a pouco a gente falando aí olha tá com um irmão é não tá é a ponta do osso dele ali então é isso aí vamos aguardar vamos fechar essa panela a coloquei ele dentro também galera uma folhinha de louro daquele bucho especial né põe aqui gente primeira etapa do feijão já tá cozido olha aqui ó já está aqui o nosso nosso miudinho ó se eu deixar ele mais gente cozinhar ele com restante feijão de desmancha eu vou reservar ele aqui ó já tá bem macio zinho tá vendo eu não quero desmanchar ele vou separar os pedaços e olha que maravilha ó bem molinho já tá vendo você para ele aqui tá eu vou terminar de cozinhar o feijão agora com os outros pedaços e depois eu coloco ele lá se eu deixar a pessoa não vai comer pedaço né ó tá vendo os pedacinhos aqui estão inteirinhos ainda gente vou falar para vocês rio de janeiro hoje calor 38 graus sensação de 43 a muito quente mas enfim vamos lá vamos trabalhar então valoriza ele nesse vídeo é esse seu like aí olha a moto passando a maravilha barulho com calor compartilha aí deixa aquele joinha se inscreva no canal que nós estamos aqui ele sacrifício para produzir vídeo para vocês valeu bom separado separado aqui olha os pedaços é que dentro deixe os pedacinhos e fica assim a menor o que eu deixei porque agora vou cozinhar o restante do feijão que deve colocar para cozinhar vou jogar mais quatro folhinhas de louro aqui dentro fechar a panela cozinhar e já voltamos já ficou pronto aqui os feijãozinho olha que chocolate de feijão em olha aqui olha encarnudinho cheirinho um cheirinho sabor maravilhoso saboroso não né gente cheirinho não tem sabor então aí ó feijão daqui saborizado agora vamos dar continuidade quando o alho começar a dourar e quando a cebola começar a murchar naquela pequena murchadinha eu vou jogar o feijão aqui dentro para temperar o feijão aqui na panela agora por um pouco de água dá um caldinho e quando o feijão começar a ferver gente começar a borbulhar eu vou jogar aqui olha as folhas de couve em cima bem desse jeito mesmo vou deixar ela dar aquela cozinhadinha aqui os feijão vai uma delícia esse caldinho aqui para você servir para galera na reunião aí de amigos no boteco isso aqui é uma comidinha boa para boteco a galera vai tomando uma coisinha vai tomando um caldinho galera agora eu vou dar uma curada nesse sal porque lembrando a vocês não era com salgado com o miúdo salgado o miúdo que eu peguei é miúdo fresco então sendo assim eu vou ter que dar uma curada no sal tá se fosse com já com salgado miúdo salgado não precisaria mesmo sendo pergantado vou apurar o sal não muito também só mesmo para dar uma curada no gosto aqui que maravilha hein experimenta fazer na sua casa gente experimenta mas antes vai dando aquele like deixa aquele joinha deixa aquele like aí você vai esquecer de fazer isso no final com certeza não vai então ajuda logo agora o canal dá aquele joinha deixe seu comentário e já já estaremos finalizando o nosso feijão dois amigos não é o feijão amigo feijão dos amigos já voltamos aí então gente já está prontinho aqui o nosso feijão dos amigos olha que maravilha olha os pedaços de carne opa deixa eu afastar um pouquinho é embaçadinho aqui melhorou maravilha gente olha que feijão bonito cheiroso saboroso para você fazer aí se divertir com a sua família com seus amigos com a galera curtindo os seus jogos de futebol curtindo o seu lazer aquela reuniãozinha que é essencial você fazer né sempre botando papo em dia então divirtam-se comam bem muito obrigado por assistir nosso vídeo galera com certeza vocês assistindo nosso vídeo estão ajudando bastante nas horas para monetização mas é bom também que você deixe aquele joinha teu que comente aí no nosso canal tá certo e vamos que vamos galera muito obrigado valeu bom apetite bom lazer e até o próximo vídeo olá gente ó tá aqui na minha mão já o feijãozinho que eu vou levar lá pro bar mas é soldado só no garçom né soldado só no garçom né soldado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.